Ae, sou eu, no mundo da novela masculina da Manexaius, e como está no título desse vídeo, hoje eu vou fazer uma coisa que poucas pessoas tem coragem de fazer, então assista esse Tenefrog até o final, aí vocês vão ficar sabendo o que que é. E agora eu vou escutar música, aí eu não posso trabalhar escutando música, por causa dos diretorçadores. Se der, eu vou atravessar um pouco. Depois eu já volto. A coisa que eu vou fazer, que eu falei que quase ninguém tem coragem de fazer, é chupar o que é de chupinteiro. Tô dorso. Mas é meio acerto. Tem gosto de cuia-pada com alho. Parece que é feito de alho, cuia-pa e tomate. Eu não sei se você sabe, mas que é de chupinte e tomate. Por isso que eu estou fazendo tomate, alho, cuia-pa. Parece que eu estou chupando uma cuia-pada com alho. Não parece que é de chupinte. Eu não consegui tomar inteiro, porque tá muito forte. Mas eu acho que estava muito concentrado aí no hotel para o chupinteiro. Aí eu choquei o resto no lixo. Porque não dá para aproveitar mais, porque os chupapinhos... Não vou falar, porque... Isso é de duplo, se é de duplo. Vou falar chinatinho, porque a criança que eu adiciono, não dá para chupar o chinatinho inteiro. Porque é muito forte. Eu aconselho vocês a colocar até de chupir na cozinha, na peça, na esferma e no santo. Mais ou menos fazer aquilo que eu fiz. É muito forte. Aqui em casa tem outro saquinho de maionese. Maionese é pouco forte que o que é de chupir. Eu acho que também é concentrado. Aí vamos ver. A mostarda é o molho de pizza mais forte. Tá para afinar os pizza mais. Nem precisa tomar um molho de mostarda puro para saber. Preciso. Agora vamos falar de coisa boa. Eu nasci no meu Instagram. Eu nasci um Stories no Instagram. Pedido sugestão para vocês de tatuagem. Fala. Se você quer que eu tatue um tatrão. Um tatrão de novo. Qualquer desenho. Tá valendo. Mas quero falar uma coisa. A tatuagem que eu faço é de reina. Porque meus pais não gostam que eu faça tatuagem de verdade. É tatuagem de reina. Eu já fiz tatuagem escrito. O nome do Brasil. Já tatuei um dragão. Quando esse canal comprei dois cem anos. Cem inscritos quer dizer. Já tatuei um símbolo de passe amor. Que além de ser um símbolo de passe amor. É um símbolo lental. Agora. Eu preciso da sua ajuda. Se você quer que eu tatue. O nome da. Mulher esperadora desse canal. É o tatu. Principalmente agora que ela está solteira. Se quis, se quis o tatu. O nome do país dela é o tatu. Se quis, se quis que eu tatue. O símbolo do Youtube. É o tatu. Se você quer que eu tatue o meu nome artístico. Também é tatu. Se quis, se quis que eu tatue o nome. Meu nome verdadeiro. É o tatu. E mostro aqui no canal que o meu nome é verdadeiro. Não erra no montão. E aí vai. Agora eu vou. Tensar um pouco. Porque o corpo não pode ficar parado. Sem detalhesmo não pode. Mas. O hashtag fica em casa mas erx. Se da memócia. Por exemplo aqui no canal tem. Dois. Três canais. Ótimos. Fit dance. Daniel Saboya. Os dois são de coreografia, se fosse dançar três músicas, uma ou duas ou mais de cinco já sai doze até três, muita uma boa e outro canal é o Smart Feed, o canal oficial da Smart Feed, que tem uma hora, uma hora e meia só de aquecimento de alojamento, é muito bom, é lógico que eu vou deixar o link desse canal está na descrição, é lógico que eu vou deixar, e até o próximo vídeo, e valeu.